Fala seus carne de pescoço e tubarão trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Dragon O vídeo de hoje tá sensacional porque galera é o seguinte Nós vamos estar comprando esses dois dragões aí Na verdade é um dragão com... Porra tá caindo o fone aqui, tá atrapalhando pra caraca O dragão de duas cabeças, que loucura, cara topzera demais Esse jogo é fenomenal, se você ainda não joga ele, baixa ele Vou deixar o link na descrição Uma coisa muito importante galera, é o meu canal novo, focado em Last Day Focado em vários jogos, Brawl Star Vai lá galera, primeiro link na descrição Quero ver se você é carne de pescoço, dá aquela moral no canal novo O que eu fiz galera, eu transferi o Last Day pra esse canal novo Brawl Star já estava nesse canal novo Então eu conto com o apoio de vocês Você que é fechadão com tubarão, gosta da série de Last Day Vai lá galera, vai lá que eu conto com o apoio de geral, valeu? Então vamos lá, vamos comprar essa parada aqui Vamos que vamos galera, vamos que vamos Que a gente aqui é carne de pescoço E a cobra vai fumar Ah, moleque Vamos aqui pra nossa gameplayzinha aqui Que nós já falamos demais Confira as recompensas, beleza, show Paradinha ali, subiu ali Vamos tocar aqui em continuar Opa, geminha, geminha, geminha Joia né, 10 joias né Toca aqui pra continuar Opa, um ovo, um ovo de dragão Beleza, show, cadê? Paradinha aqui pra aparecer aqui Toca no ovo Ah, tem que tocar no ovo pra parar da boicada Gerala louca, moleque Topzera aí, ó Mascote comum aí, ó Show de bola Opa, outro ovo aqui, ó Caraca, quando a gente pega os Dragonzort aí Boladão Olha isso Mascote raro, malandro Vamos equipar ele aí com esses mascotes aí, cara Vamos logo aqui, ó Vamos equipar ele com esses mascotes raros aí, ó Cadê? Não, não é aqui É aqui, ó Pera aí Vamos voltar aqui, ó Na setinha aqui, galera Vamos colocar aqui Aqui minha facecam Ela fica em cima Aí atrapalha um pouquinho, tá, galera Nem vi Acho que veio pra gente aqui, cara Nem vi Beleza, vamos ver Tá aqui pro final aqui, né, galera Com certeza Beleza Foi esse, cara Nem vi, cara Nem vi Agora não consegui Não, não foi ele, não Foi ele, não Galera, foi ele, não Aqui Esse aqui, ó Malandro Esse aqui é sinistrão aqui, ó Ó, esse aqui já vai pro rolo Beleza Esse aqui, um, ó Esse aqui, ó Cadê? Vou ter que tirar um, galera Vou ter que tirar um aqui, ó Vamos tirar esse aqui, ó De figa daqui Vamos botar ele aqui, ó Beleza E vamos botar esse aqui, ó Galera, vamos tirar esse aqui, ó Vamos botar esse aqui, ó Esse aqui, ó Um dragãozinho verde, galera Dragãozinho verde aí E nós vamos que vamos agora pra tudo ou nada, malandro Vamos ver aí, ó Tem as paradinhas aqui Depois eu vejo as paradas de recompensa aqui Eu quero, ó Pega aí, sobrevisa Três segundos, hein Pá, estado crítico Mergulhe por um total de Caraca, tem que mergulhar, rapaz Tem que dar aquele mergulho lá Ative o bafo quente duas vezes Beleza, vambora, galera Vambora que a cobra vai fumar aqui Brota aquele like Canal novo na descrição Conto com apoio de geral E vamos que vamos Ha, 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 moleque Tubarão voltou com a face canha Deixa nos comentários o que vocês acharam Se acharam que tá maneiro ou não, tá, galera Tá maneiro ou não, beleza E vamos ajeitando aqui, né Vamos ajeitando aqui Tinha que pegar aqueles headsetzinho maneiro, né Mas tubarão tá como, né Tá fedendo a peixe, malandro Tubarão tá fedendo a peixe Aí não dá pra comprar um headset maneiro, né Mas vamos lá Vamos lá que a brincadeira vai ficar maneiro, tá, galera A brincadeira vai ficar maneiro aí Será que demora, rapaz? Será que é porque eu tô com a câmera aqui Aí eles, pô, querem que vocês fiquem focados Caraca, malandro Olha isso, cara Pega aí, ó Ih, moleque Caraca, que bagulho doido, malandro Que isso, cumpade Aí Caraca, mano Será que eles caem na porrada ali? Que são... Ih, ainda não pega aqueles dali, né Ih, caí na bomba Pensei que... Eu ainda tô meio perdido aqui na parada aqui, hein, galera Ainda tô meio perdido aqui com ele aqui, ó Isso aí, com certeza pega, né Porque o outro pegava Pega, 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 pega Eu tenho que upar o... Na verdade, eu tenho que upar aqui Opa Moleque Aí sim, galera Aí sim Show Queima geral Queima Queima todo mundo aí, galera Queima todo mundo aí Pra gente poder ficar como? Boladão Pega aí, ó Show Caraca, moleque Cês viram isso? Que culpade Olha isso Moleque O bicho é carne de pescoço Caraca, malandro Show Rápido Mega febre aqui, ó Foi rápido aqui Mas eu não tive muito Um aproveitamento muito bom, não Mas olha quanto que a gente tá de ouro aqui Caraca Ih, não dá, parceiro Não dá Os bichos é carne de pescoço mesmo, cara Os bichos... E é leve eles, mano Eu sinto que eles são leves Cadê? Pega eles aí, ó Beleza Show Rapaz Boa, garoto Boa Aí sim, parceiro Aí sim Vambora 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 Pera aí Pera aí Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Pega a bruxinha aqui, ó Tá jogando bagulho em mim, bruxa? É safada Toma Toma Isso aí, garoto Pega o cavalinho Pega o cavalinho Vambora Pega os morceguitas aí, ó Aquelas paradas Os goblins Ah lá Ih, rapaz Aquela parada aí Pensei que dá pra pegar ali Não dá não Aí pega essa aranha Aí fedida aí, ó Beleza Show Pega aí, ó Caraca Vários douradinhos, mano Ih, rapaz Esqueci dessa Porra, malandro A gente não pode morrer aqui, não Explode aí, ó Pega eles Pega geral Uh, 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 uh Moleque Que bagulho top da porra, malandro Esse jogo é fenomenal demais, cara Na moral Se você não joga Esse jogo tá perdendo, cara Tá perdendo Porque o jogo é topzera Topzera mesmo Opa Show Cadê? Cadê o gigante? Queima ele Ah, moleque Queimamos ele Opa Ih, ó lá Esse aqui também não destrói não, galera Caraca Travou aqui tudo De tanta violência Do Do nossos Dragões aí De cabeça Dupla, né Beleza O bom é que eles pegam Um rápido Esmorceguito, mané Ih, rapaz Aquela parada ali não Aquela parada ali não Beleza Vamos subir aqui, ó Direto aqui Ah, caí na bomba Quebra aí, tuba Quebra aí Vamos lá Ai, as moedinhas aqui, ó Beleza Show Pega os Goblin Pega os Goblin Porque esses Goblin São safados Puta merda, beleza Vamos gastar uma geminha aqui, ó Beleza Eu ia tentar desviar aqui Mas o rabo Ok, coruja, malandro Coruja Nem sabia que tinha coruja aqui no jogo, malandro Aí Show Show de bola Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos por cima aqui, ó Vamos pegar Vai explodir a mãe, parceiro Aqui não, hein Beleza Show de bola Ah, moleque Não vejo a hora de pegar Essas porras desses bichos, cara Na moral Não vejo a hora de pegar Esses Baiacu aí, mano Voador, cara Porque Eles estão atrapalhando a gente Direto aqui, ó Olha lá Não dá, cara Não dá pra pegar aqui Aí tem essas bombas boladonas aqui, ó Mete o pé ali, ó Show A gente tem que sair daqui, galera A gente tem que sair daqui Aí pegou nele, mano Pegou nele, aí, ó Vamos pegar essas É o que? Formiga gigante Aranha Sei lá que porcaria é essa, mano Pega aí, ó Show Subimos de nível Tá bonito aí, ó Tá bonito, moleque Pegamos uma paradinha aqui, ó Show Explode a gaiola Ah, moleque Pegamos um Dragon Zort aí, ó Aí sim, moleque Aí eu sinto firmida Quando pega essas paradas aqui assim, ó Taca fogo em geral, mano Taca fogo em geral Porque a gente é do mal Ah, moleque Será que passa pro outro lado, galera? E ele Olha lá Ele tem uma Uma parada mais top, hein, galera Ó Opa Aqui não dá pra quebrar Vambora, vambora, vambora Sobe Acho que não dá mais não, hein, galera Não dá mais não, ó Como é que ele vem descendo aqui Igual uma flecha Pega ali, ó Beleza Show Destruiu uma paradinha aqui, ó Beleza Opa, aí sim, hein Aí sim, beleza Opa, passa aqui, tuba Boa Pega aí Pô, moleque Esse outro aqui Vai, vai, vai Ah, não deu, galera Não dá não Vou acabar morrendo aqui, galera Vou acabar morrendo aqui E vou ter que pegar as gemas aqui, ó Beleza Show Salvou aqui, ó Ih, moleque Isso aqui é uma porçãozinha mágica, malandro Uma porçãozinha mágica, ó Dando crítico aí, ó Beleza Crítico Será que nós chegamos aí Opa, morrendo de fome Pega aí, ó Uh, moleque Cai na bomba ainda, cara Foi a cauda, né Tem que se ligar na cauda Tá vendo aí, ó Ih, moleque Aí sim, parceiro Aí sim, vambora Vambora pegando todo mundo aí Que aqui a cobra fuma Pega os goblenzinhos safados Morri, galera Morri Não tem jeito Morri aqui Vamos lá E o fone de ouvido aqui Tá zoado aqui, ó Com áudio aqui, ó Beleza Vamos lá É porque ele é muito fraquinho ainda, né, galera Aí ele morre rápido A vida, essas coisas, né Vamos pegar esse arqueiro safado aqui Vamos pegar esse dragão aqui, ó Isso, garoto Aí sim, ó Tem um dragão bolado ali Tem que meter o pé Ah, tuba Caraca, malandro Que macumba é essa, parceiro? Porra, quanto morcego, malandro Ó Ó quanto morcego Hi, hi, hi Pega aí, ó Quebra tudo, pá Quebra tudo, ó Pega tudo que tem direito aqui Que é tudo nosso É alimentação, galera É alimento Opa, tem um setor aqui Que eu nunca vim aqui, ó Letra Y Eu tenho que agitar o mapa, galera Eu tenho que agitar o mapa aqui Pra gente poder ficar feliz na parada Beleza? A gente tem que ficar feliz aqui na parada aqui, ó Pega esses goblins safados aí, ó Show Esses verdinha Nossa, mano Eu gosto de maltratar eles Eu gosto de maltratar eles Isso aí, ó Vem outro ali com um barrilzinho no corpo Querendo pegar a gente Caraca, o nosso Caraca, já vão morrer de novo, cara Aí não, parceiro Se eu morrer de novo aqui Eu paro, galera Se eu morrer de novo aqui Eu paro Beleza? Porque eu não posso, né Não posso dar esse Mole, né De morrer geral aqui, né Beleza Show Queima todo mundo aí, ó Uh 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 Eu acho que aqui nós já passamos aqui, galera Não dá, né Aqui não dá A verdade é essa Pega a douradinha aí, ó Boa, boa Pega esse urubu rei aí, ó Ih, moleque Aí sim, garota Aí sim Pegamos o goblizinho ali do Do barril fácil, mano Vambora, vambora Vambora, vambora, neném Ih 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 Que isso, moleque Morrendo de fome já Porra, que dragão Faminteíssimo, alando Só vivo morrendo de fome, cara Aí a gente vem pra cá, ó E se lasca, cara Morri, morri, galera Infelizmente não dá Não dá aqui nessa parada aqui Complicada Às vezes eu fico olhando pra baixo aqui, tá, galera Por causa do jogo, tá A câmera fica assim Mas tá maneiro Galera, não esquece do meu canal 2 O link tá na descrição aí Conto muito com o apoio de vocês Valeu Dá aquela moral A gente vai ter que levantar aquele canal, galera Esse canal aqui O YouTube tá prejudicando Mas a gente vai levantar aquele canal lá Beleza? Caraca, nós já estamos com 20 e pouco de ouro, cara Olha isso aí Vamos ver se você pega mais de ouro Vamos ver Opa, pegamos mais 5 mil Ó, tem que ter um de ouro Deixa nos comentários, galera Vamos apertar aqui o... Cadê? Tem mais? Já até subimos aí Dá até pra comprar outro aqui 20 esse Caraca, mano Com machado na cabeça, rapaz Olha isso Não, mas isso agora Eu não vou pegar agora, não, galera Não vou pegar agora, não Deixa nos comentários, pessoal O... Quanto tem que gastar de ouro Pra pegar os outros tubarão Tubarão, não O outro... Deixa eu ver aqui Outro dragão Esse dragão aqui, ó, galera 400 RG, vai ter 56 Vamos ver se é outro aqui Esse aqui já matou a gente Esse aqui eu não sei qual é Esse aqui também não sei qual é Esse aqui também não sei qual é Esse aqui também não sei... Caraca, tem dragão pra caramba, galera Esse aqui é o último Esse aqui é o dragão secreto, mano Uma serpentezira aí Boladona aí, galera, ó Rapaz Pô, esse daqui Esse daqui Aí, não Esse aqui já tem... Vamos ver quantos tem aqui, ó, galera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dragões ainda pra gente poder pegar, tá, galera 7 dragões aí Pra gente cair pra dentro deles Igual um monstro, mano Igual um monstro, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Ih, aqui tem um torneio aqui, galera, ó Tem um torneio aqui de um dia Começa em um dia Essa porra de torneio aqui Me sacaneou naquele dia, galera Me sacaneou naquele dia lá E se tornei safado Beleza? O nosso dragão é esse aqui, ó Nosso dragão é o M Não é o M? É o M O L já começa a melhorar a parada Que é o próximo... Não, não é o próximo não, galera Esse aqui é em DM, cara Que isso, falta muito Valeu, tamo junto aí, galera Um abração Fui